Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem doutor Freud. O que eu descobri foi o método científico de estudá-lo. Em 23 de outubro de 1896, Jakob Freud morreu em Viena aos 80 anos. Seu filho, Sigmund, ficou profundamente abalado. É difícil escrever agora. A morte de meu pai me avalou muito. Com uma mistura de grande sabedoria e fantástico otimismo, ele influenciou minha vida de forma significativa. Sinto como se algo me fora arrancado. A morte de meu pai revolucionou minha alma. Quando ele morreu, sua vida já havia acabado há tempos. Mas dentro de mim, o passado foi reavivado. A infância de Freud voltava à memória, numa torrente de sonhos perturbadores e lembranças quase esquecidas. A partir dessa turbulência, ele criaria uma tese que mudaria para sempre os conceitos e ideias que o homem tem de si. Tudo bem. Com todo o que contato de humanidade de psicologia haviam sido conosco nos últimos anos. Mas, ninguém antes de Freud tomou essa sabedoria, ustivados, systematize it and offered alleviation of human suffering on the basis of it that was totally new Freud believed that the human being is an animal in conflict we are not masters of our own house much of our life is determined by unconscious forces that we don't know about it's a frightening notion it flies in the face of all our wishes to have our free will affirmed our rationality affirmed desejos inconscientes lapses verbais impulsos reprimidos freudy criou uma linguagem para nossos medos sonhos nossos segredos mais íntimos e pesadelos mais tenebrosos we're blasé about it now because Freud's thinking has become part of the very language we use you're being defensive you're rationalizing you're conflicted about that his insights into the ways in which our minds are divided the ways in which we are at war with ourselves change our very conception of human nature and of the nature of mine como disse certa vez freud passou a vida enfrentando o demônio o demônio da irracionalidade mas todas as suas crenças surgiram das descobertas que fizeram quando jovem na virada do século 20 quando aprendeu que para lutar com os demônios dos outros teria de enfrentar o seu o jovem doutor froid parte 1 enfrentando o demônio viena a resplandecente capital do império austro-húngaro a população aumentava e surgiam novos e deslumbrantes prédios públicos no final do século 19 velha cidade fervilhava orgulhosa e confiante sigmund froid o mais velho de sete filhos cresceu em viena e ele conheceu os palácios suntuosos as ruas modernas os parques e mercados locais mas era indiferente ao clima de festa e animação enquanto outros sonhavam com champanhe e valsas o jovem freud sonhava com a fama em 1877 sigmund froid era um jovem ambicioso que planejava dedicar-se à ciência o homem que um dia exploraria o tumultuado universo da mente os desejos sonhos ansiedades e impulsos começou estudando a anatomia do cérebro na universidade de viena ele publicou ensaios científicos bem embasados com conclusões prudentes e por ele ilustrados com extremo esmero seu professor foi um dos cientistas mais famosos da época Ernst Wilhelm von Brook dono de penetrantes olhos azuis e de um intelecto sagaz Brook era uma figura formidável que Freud descreveu como a maior autoridade que já conhecera 40 anos mais velho que Freud Brook foi o primeiro de vários homens que ele respeitou e imitou antes de seguir o próprio caminho Brook foi muito difícil com os estudantes médicos que trabalham com ele muito demandante Freud sentiu uma sensação de admiração e uma boa ideia de medo da forma como você pode sentir um pai muito inteligente muito demandante quando Freud completou 26 anos seu trabalho no laboratório chegou ao fim Marta Bernays tinha 21 anos e descascava uma maçã quando Freud a conheceu logo passou a mandar-lhe flores diariamente e a chamá-la de princesa dois meses depois eles ficaram noivos meu tesouro, minha adorada eu sabia que só depois da sua partida eu perceberia a dimensão da minha felicidade ainda não consigo contê-la e se seu doce retrato não estivesse diante de mim eu diria que tudo não passou de um sonho sigue, meu sigue hoje é a primeira vez que o chamo pelo nome querido, estou feliz sim, nunca estive tão feliz em minha longa vida mas Freud era pobre demais para se casar com Marta estudante de parcos recursos ele ainda morava com os pais e não poderia sustentar uma família sem perspectiva de ganhar a vida como cientista e desesperado para se casar com Marta Freud tomou uma decisão difícil seis meses depois de conhecê-la ele sacrificou as ambições científicas pela mulher que amava decidiu ser médico o Bricker o leva à lado e diz olha aqui, jovem você não pode viver assim se o Bricker fosse capaz de pagar seus pagos você e eu nunca o ouviria Freud passaria três anos solitários no Hospital Geral de Viena experimentando a cirurgia a medicina interna a psiquiatria sem saber ao certo qual seria sua especialidade ele raramente via a Marta ela havia se mudado com a família para Hamburgo no norte da Alemanha longe de Viena em Sony ele lia até tarde da noite Cervantes Goethe Shakespeare e escrevia longas e apaixonadas cartas de amor a Marta diariamente querida querida Marta os tempos difíceis não hão de me abater sei como você é doce e que pode transformar uma casa num paraíso querido Sigi por que não podemos ficar juntos? passei quase a noite toda acordada tinha sua querida e nobre imagem à minha frente e desejei tanto você ela foi seu primeiro amor e ele foi extremamente ardente formosa e doce amada sabe que há dois dias não tenho notícias é tão bom fazer algo para você já começo a me preocupar anteontem sonhei com você será que está doente ou brava comigo? só temo que esteja muito envolvido no trabalho preciso lutar contra a sensação de ser um monge numa cela uma carta sua me dá vida quero tanto ouvi-la falar e calar sua boca com um beijo de vez em quando para fazê-la parar na faculdade de medicina Freud deu continuidade a sua pesquisa na esperança de fazer uma descoberta ao fazer experiências com uma droga pouco conhecida ele acreditou que logo ganharia fama fortuna e faria de Marta sua mulher precisamos de um só golpe de sorte para pensar em montar uma casa tenho lido sobre cocaína a cocaína era um forte analgésico mas também tinha efeitos sobre a depressão ele compreende da depressão e do nível de baixa energia Freud não acreditou que o cocaína são muito, muito fortes e adictivas ele encontra essa substância mágica que elevou o seu sentimento que lhe dá energia enorme e ele sentiu que ele descobriu o elixir da vida na última depressão grave que tive tomei coca outra vez e uma pequena dose levou-me às alturas Freud publicou um ensaio sobre a cocaína e prescreveu a droga para si além de parentes e amigos até mandou um pouco a Marta para que se fortaleça e fique corada escreveu quando outros cientistas descobriram que a cocaína viciava seus sonhos de sucesso e fortuna se dissiparam embora usasse cocaína nos anos que se seguiram Freud nunca se tornou viciado e mais tarde deixou definitivamente a droga no outono de 1885 impaciente com o que aprendi em Viena Freud foi a Paris ele ganhara uma bolsa para estudar com um dos maiores neurologistas da época no auge da fama Jean Charcot era chamado de Napoleão da neurose Freud escreveu a Marta Charcot é um homem cuja sensatez beira a dos gênios Charcot foi um homem carismático e Freud sempre foi atratado a homens carismáticos o ponto de volta para Freud foi o seu ano em Paris e o trabalho com Charcot Charcot apresentaria ao jovem estudante de medicina um mistério que ele passaria a vida tentando solucionar o poder das forças mentais que se escondem por trás da consciência Charcot impressionou Freud com a poderosa demonstração do poder da mente até mesmo sobre o corpo Freud chegou a Paris fascinado pelos problemas do cérebro Freud chegou a Paris fascinado pelos problemas do cérebro cinco meses depois ele retornaria à Viena intrigado com os distúrbios da mente na primavera num pequeno consultório no centro da cidade ele começou a praticar medicina especializou-se em neurologia e tratou pacientes com distúrbios físicos e nervosos finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para se casar com Marta em 14 de setembro de 1886 depois de quatro anos de espera Sigmund Freud casou com o único amor de sua vida acho tudo isso muito estranho a enorme ousadia de me casar e me tornar um homem capaz de fazer o que gosta o rio está congelado mas meu coração palpita de júbilo ao passar por ele Marta rapidamente tornou-se o tipo de mulher que Freud esperava devotada à família e ao lar Marta produziu seis filhos em um pouco de nove anos Marta produziu seis filhos em um pouco de nove anos Freud tornou-se um homem de hábitos comuns aparava o bigode e a barba diariamente passeava pelas ruas e jogava cartas com os amigos nas noites de sábado com um metro e setenta e impecavelmente vestido ele adorava um bom charuto fumava mais de vinte por dia quando começou a trabalhar como neurologista Freud ainda estava intrigado com o enigma da histeria como outros médicos da época ele tratava a histeria com pequenos choques elétricos meu arsenal terapêutico continha somente duas armas a hipnose e a eletroterapia infelizmente logo percebi que a eletroterapia não ajudava em nada desnorteado em busca de tratamento mais eficaz Freud recorreu ao novo mentor um médico brilhante que também utilizava a hipnose Joseph Breuer era um médico conceituado e bem sucedido 15 anos mais velho que Freud Breuer foi seu amigo quando ele ainda estudava emprestou-lhe dinheiro e contou suas ideias os dois aproximaram-se tanto que Freud batizou a filha com o nome da mulher de Breuer em 1891 quando Freud completou 35 anos o pai lhe deu a bíblia da família para que o filho se lembrasse da herança judia e Jacob escreveu querido filho leia e serão abertas para você as fontes da sabedoria do conhecimento e da compreensão de seu pai com amor infinito mas os rituais e cerimônias judias não interessavam a Freud ele não fora criado como judeu praticante ele celebrava o natal todo ano com árvores iluminadas e presentes para as crianças Freud não aceitou o judaísmo como religião ele era um judeu não acredito mas não há dúvida que ele foi identificado completamente e teve a identidade de um judeu durante séculos os judeus da europa central viveram com medo de assassinatos e massacres oprimidos por injustiças econômicas e sociais quando Freud completou 11 anos eles haviam adquirido os direitos de outros cidadãos mas o antissemitismo persistia e Freud nunca o ignorou Freud margem ality as a jude played a role in his developing his ideas because it standing back and and rather than being absorbed and taking for granted cultural norms and cultural assumptions and beliefs he's critiquing them he's questioning them he's challenging them he knew that he was very bright he knew that about himself No outono de 1891, Freud ganhava o bastante para ir morar em um apartamento novo no coração de Viena. Esta foi sua residência durante quase 50 anos. Aqui, em um pequeno consultório contigo ao apartamento, ele atendia pacientes e trabalhava no que um dia lhe renderia a fama com que sempre sonhara. Como jovem pesquisador, Freud havia dissecado o cérebro e estudado sua anatomia no microscópio. Agora, ele estudaria a mente para penetrar nos seus mistérios com o bisturi do próprio intelecto. A princípio, como Breuer, Freud hipnotizou os pacientes, incitando-os a contar suas histórias em transe hipnótico. Mas a hipnose não surtia efeito. Gradualmente, Freud abandonou a hipnose por completo. Ele passou a pedir que os pacientes fechassem os olhos e pressionava a mão contra a testa deles. Tudo para fazer com que lhe contassem suas lembranças. Nada funcionou. Então, ele descobriu uma técnica que seria a base de seu tratamento. Ele simplesmente pedia que os pacientes falassem. Ele escutaria. Encorajando-os a deixar os pensamentos fluir, a fazer livre associação. É assim que a liberdade foi nascida. Tudo ele pedia que o paciente pedia-se a dizer tudo. Ele pode ser descoçado, que pode ser repetitivo, que pode ser descoçado, que pode ser descoçado, que pode ser descoçado, que pode ser criminoso. Não importa. Freud transformou o paciente passivo, hipnótico, a qual as pessoas estavam dando sugestões, em uma source de informação. Chacot, na verdade, comandou seus pacientes para se sentir bem. Freud enquirou. Isso foi uma revolução enorme. Se um paciente sofre de histeria, você quer saber por que você perguntou. Freud se via como uma espécie de arqueólogo, escavando cada vez mais o passado encoberto. Ele se orgulhava das antiguidades colecionadas por toda a vida, que adornavam o consultório. Gosto de comparar meu procedimento com a escavação de uma cidade enterrada, tirando todo o material físico e patogênico, camada por camada. A partir de fragmentos do passado, ele lutava para interpretar o presente. Suas estátuas eram verdadeiros símbolos da vida instintiva. O que os pacientes diziam importava. O que os pacientes diziam importava. Tudo era importante, até mesmo o sonho. Os sonhos sempre intrigaram o homem. Talvez contivessem mensagens secretas, ou fossem presságios misteriosos, ou até encerrassem poderes proféticos. Médicos da época de Freud descartavam os sonhos como irrelevantes. Mas Freud ficou curioso. Neste momento, alguém poderia ter passado o sonho. Esse era um dos ideias geniosos. Neste mundo sonho. Neste mundo sonho. Neste foi um grande passo para a especialidade médica para uma descobrência que importa para todos. Se você pegar a simples hipótese de que o sonho é uma continuação de pensar em um estado de dormimento. Então, olhando para seus sonhos pode ser uma forma de entender as suas preocupações, as suas preocupações, as suas preocupações, as suas preocupações, o que você está mais preocupado, o que você está mais preocupado. Mas não é tão fácil acessível quando você está falando com você. No verão, Freud fugia do calor de Viena e viajava com a família para os Alpes. Ele adorava escalar montanhas com os filhos, apanhar flores e identificar os cogumelos semeados nos prados alpinos. Seu lugar predileto, o filho Martin escreveria, era o lago Kenzie, no alto das montanhas. Freud e os filhos adoravam andar de balsa, principalmente quando o timoneiro disparava uma pistola antiga, cujo tiro ecoava de um lado a outro das montanhas. Mas mesmo nas férias, ele nunca deixou de tentar desvendar o mistério da histeria, que a esta altura já virara obsessão. Estava sentado totalmente absorto pelo charme da paisagem, de tal forma perdido em pensamentos, que não prestei atenção quando aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos. O senhor é médico? Está no livro de visitas da pousada. O fato, senhor, é que sofro dos nervos. Freud olhou para cima e viu uma moça de 18 anos em busca de ajuda. Mais tarde, ao escrever sobre ela, chamou-a de Catarina. Ao ouvir seus males, falta de ar, tontura, sensação de aperto no coração e sufocação na garganta, Freud teve certeza que era um caso de histeria. Os sintomas se manifestaram pela primeira vez quando ela viu o pai ter relações sexuais com a irmã. Catarina disse ter se assustado, já que o pai tentara forçá-la a fazer sexo com ele dois anos antes, quando tinha apenas 14 anos. Ela, obviamente, desenvolveu confiança em Freud ou ela tinha a necessidade de falar, mas ela falava relativamente facilmente. No fim dessas lembranças, ela parou. Ela havia se transformado. As feições, antes amuadas, ganharam vida. Os olhos brilhavam. Ela se iluminou. Tornou-se sublime. Você estaria amazes, como útil pode ser para alguém que tem algum tipo de experiência ou molestação, e nunca foi capaz de contar a história, para contar a história. Mas nós sabemos agora que mais precisa ser feito. ela disse essa história. Então, ele pensou, que agora que ela confessou isso, isso é tudo. Freud considerou ela a cura. Mas isso não é uma análise. Freud ainda tateava. ajudar a Catarina, mas só vagamente entendia o processo. Mais tarde, descobriria que é preciso mais do que compreensão para ajudar alguém. A cura vai além de resolver um quebra-cabeças. o começo de toda uma jornada que vai aumentar a complexidade. Naquele momento, ele estava operando por uma ideia simples. Você faz algo consciente. Espero que a moça tenha se beneficiado de nossa conversa. Não havia desde então. Se alguém declarasse que o caso em questão não representou uma análise da histeria, mas sim um caso resolvido por adivinhação. Eu não teria nada a dizer. Freud e Breuer aperfeiçoaram suas ideias em periódicos profissionais e finalmente no livro Estudos da histeria. Mas a parceria e a amizade deles chegaria ao fim por conta de uma questão altamente polêmica. Qualquer que seja o caso e o sintoma que tomamos como ponto de partida, no final, sempre chegamos ao campo das experiências sexuais. Freud sempre notava um conteúdo sexual por trás dos sintomas dos pacientes. Numa época em que a sexualidade era tema proibido, Freud se convenceu de que a causa de histeria não era qualquer experiência traumática, mas a experiência sexual traumática na infância. Respetável pessoas no século XIX eram muito brilhante sobre a questão de sexualidade. Eles não falavam sobre isso. Se falavam sobre isso, se falavam sobre isso, eles usavam em termos. de casamento não informados. Este era um tipo de subjeto inacessível. E Freud argumenta que o que é inacessível será repressado. Será colocado nesse compartimento invisível na sua mente. E isto é algo que Freud pensou que Breuer tinha falado em ver. Recorrer à sexualidade na teoria e na prática não me agrada, escreveu Breuer. Ele se opunha que Freud resumisse a vida complexa dos pacientes a um tema genérico, sexualidade. de forma de ser era para o único motivo de uma multiplicação que poderia produzir explicação. A single-minded atenção a sexual desire de ser obter outros desejos. Mas você tem que ser single-minded quando você vai contra grandes forces oposição e centenas de entendimento e você está tentando levar seu caminho para algo novo. A teoria de Freud é uma muito afastada. É muito afastada pensar que as pessoas estão tão movidas por seu desejo como Freud pensou para ser. A parceria de Freud e Breuer terminou. E a ligação entre eles teve um fim irreversível. O desenvolvimento da psicanálise custou-me a amizade dele. Pagar esse preço não foi nada fácil. Mas não tive escapatória. isso é o começo de um longo padrão de se aproximar muito perto a um homem morrer a um homem e depois ter que romper ele. Freud quer uma figura forte homem. Ele precisa o homem grande para se idealizar e se identificar e então ele vai muito além disso. Na década de 1890, Freud estava cada vez mais isolado dos colegas. Aprofundava as pesquisas sozinho, certo de que logo descobriria algo que o tornaria famoso. Estou bem tentando resolver a neurose aqui sozinho. Acham que sou monomaníaco? Mas eu não tenho dúvida de que descobri um dos maiores segredos da natureza. Bem acostumado à rotina do cotidiano, Freud voltava sua total atenção ao trabalho. há muito o casamento perder ao vigor. do cotidiano do cotidiano do cotidiano do cotidiano e ele fez o trabalho e foi isso. O seu papel era manter a família e fazer isso tudo possível. Temos letras maravilhosas antes do casamento, mas depois do casamento nós só temos letras de lavagem. É tudo prática. Não temos letras de amor depois do casamento. sem ter sem ter com quem dividir as ideias radicais, Freud guardara suas teorias apaixonadas para um novo amigo. Wilhelm Fliss era otorrino laringologista em Berlim. Um médico conceituado e bem-sucedido. De todos os homens em que Freud buscou compreensão, simpatia e apoio, Fliss foi a escolha mais estranha. Freud sempre considerava feliz como superior a ele. Eu lhe devo tanto, pelos consolos, pela compreensão, pelo estímulo, pelo significado que deu a minha vida. Foi seguindo seu exemplo que tive a força intelectual para confiar em meu raciocínio. Por isso, queira aceitar o meu humilde agradecimento. Sei que não precisa tanto de mim quanto eu de você. Se lêem algumas das letras para Fliss, elas são quase tão românticas quanto as letras para Martha. Ele, claramente, era um somente para Freud. A necessidade de ter uma figura de confiar, admirar, até idealizar, é provavelmente especialmente poignante e intensa quando você está chartando um território e pensa que você tem descansado, fez descobrições importantes, mas não está bem certeza. Então, você encontra alguém que você respeita e admira, e compartilha algumas dessas ideias com eles. Só penso na neurose, mas dependo unicamente de mim, razão pela qual o progresso é lento. Passei das onze da noite às duas da madrugada em devaneios, estressado, irritado e confuso. Só parei ao me deparar com um disparate. Há várias particularidades que quero lhe contar. A histeria resulta de um choque pré-sexual ou sexual. Preciso cada vez mais de você. Sigo reunindo material. Seus elogios são como néctar para mim. Estou cheio de ideias novas. Levará algum tempo até que possam me pedir resultados. Freud agora analisava suas lembranças e sonhos com o humor oscilando entre júbilo e desespero. Achei que já havia descoberto o segredo. A origem da neurose me persegue em todos os cantos. Agora sei que ainda não descobri nada. Sigo confuso. Tudo vai bem, exceto pela enxaqueca de três dias. Dores que descem pelo braço esquerdo e ardem no peito. Tensão e pressão constantes. adoraria viver até os 51 anos. Mas por um dia acreditei que fosse improvável. Sinto-me velho, preguiçoso, nada saudável. meu sofrimento deve perdurar por mais quatro ou oito anos. Quando tiver entre quarenta e cinquenta, sucumbirei abruptamente a um ataque do coração. Freud trabalhou sozinho durante anos, dividindo as teorias apenas com Fleece. Duas semanas antes de completar quarenta anos, ele se sentiu seguro bastante para revelar suas ideias radicais. Senhores, imaginem que um explorador chega a uma região desconhecida e tem o interesse despertado por uma vastidão de ruínas. Ele pode contentar-se em analisar o que os olhos veem, mas pode ter trazido picaretas, pás e enxadas para descobrir o que está escondido. Nós tentamos de forma análoga fazer com que os sintomas da histeria sejam testemunho da história da origem da doença. Numa palestra para a Sociedade Vienense de Psiquiatria e Neurologia, Freud apresentou a teoria da origem da histeria a colegas descrentes. Desenvolvi a tese de que por trás de cada caso de histeria há uma ou mais ocorrências de sexo prematuro, fatos vividos nos primeiros anos da infância. Os traumas infantis devem ser descritos sem exceção como violações sexuais graves, algumas extremamente assustadoras. Freud argumentou que a histeria era causada pela violência sexual contra crianças inocentes. é que que é que é que é fantasia, o que pode ser fato, o que pode ser uma memória distorcida, uma memória repressada. Essas são muito, muito difíceis difíceis de entender mesmo após 100 anos de trabalho. de Deus. de Deus. os resultados, é a atenção que dedicarem ao procedimento por mim empregado. O método novo permite amplo acesso aos processos de pensamento que permaneciam inconscientes. Quero crer que a psiquiatria não refreará por muito tempo o uso desse novo caminho para o conhecimento. A teoria de Freud foi rejeitada pelos colegas. Um deles a chamaria de conto de fadas científico. Sua teoria é totalmente inacessível. As pessoas que escutam ela são indiferentes, amused, horrified. Certo de ter descoberto a origem da histeria, Freud ficou extremamente frustrado. Comemorou o quadragésimo aniversário ainda sofrendo de enxaquecas, temendo a morte precoce e sujeito a surtos de depressão. Naquela época, atingi o ponto máximo da solidão. Ninguém prestava atenção em mim e a única coisa que me mantinha vivo era uma certa rebeldia. Naquele verão, o pai de Freud, Jacob, adoeceu. Quatro meses depois, ele morreu. no dia do funeral, deixaram-me esperando na barbearia e, portanto, cheguei atrasado ao velório. A família ficou descontente comigo, ofendida pelo atraso. naquele verão. Naquela noite, Freud teve um sonho. e, portanto, havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. reconheci o lugar. Reconheci o lugar. Era a barbearia que frequentava todos os dias. Agora, Freud não tinha mais dúvida de que os sonhos eram a chave dos segredos da mente. O sonho, na noite do funeral do pai, encobria uma pista para seu estado conturbado. O sonho, obviamente, refere-se a algo que ele não queria olhar. Se Freud fosse meu paciente e ele me apresentaria o sonho, eu diria a ele, tem algo sobre seu pai que você gostaria de não olhar. semigra . . . . . €0 . . . . Legenda Adriana Zanotto